Uma atividade muito comum e importante no trabalho de SEO é você ajustar a sua snippet que vai aparecer lá na SERP do Google. Puts, falei grego? Então eu vou te explicar em mais detalhes aqui nesse vídeo como que você pode melhorar a forma que os seus resultados de pesquisa aparecem lá nas páginas de resultados do Google. Eu sou o Daniel Imamura, especialista em SEO e no vídeo de hoje eu vou te mostrar uma ferramenta que vai facilitar muito a nossa vida porque essa tarefa dá um tantinho de trabalho e é muito melhor a gente poder visualizar quais serão os resultados da nossa otimização de títulos, descrições e muito mais antes da gente ficar atualizando o nosso site. Então, se você quiser entender melhor, vem comigo aqui para a tela do computador. A ferramenta que eu vou mostrar é da Mangos, não sei se é assim que pronunciei exatamente, mas vamos lá. E a ferramenta se chama Google SERP Simulator. O que é a sigla SERP? Ela vem de Search Engine Result Page, ou seja, é a página de resultados do Google que a gente está vendo aqui e ela é um simulador onde a gente pode colocar uma URL de uma página e então a gente vai visualizar como que vai ser o resultado dessa página depois que a gente fizer a nossa otimização. Então, eu coloquei aqui uma página que eu estava validando aqui, fazendo o SEO do site da consultoria digital e aí eu vi que tem uma página que eu posso ajustar ou fazer alguns testes relacionados ao título e à descrição. Então, eu coloquei aqui o link, mandei puxar apertando as informações, puxar através desse botão aqui e o título já veio automático. Então, essa página fala sobre otimização de sites e o título eu vejo que ele aparece bem bonitinho aqui. Otimização de sites, traçacinho, consultoria em SEO, consultoria digital. Aqui, eu não vou mexer nada dessa vez porque já está apropriado para mim. Mas, se você fizer um teste aqui, vamos supor que eu quisesse trocar, sei lá, consultoria digital por Daniel Imamura. Daria para trocar também e eu veria o resultado instantâneo, instantaneamente aqui. Agora, vamos supor que eu escrevesse alguma coisa muito extensa. Daniel Imamura da consultoria digital. Pronto, eu já vejo que não cabe, vira reticências aqui a informação, por quê? Aqui, só cabem cerca de 60 caracteres e até mesmo tem uma quantidade, uma largura em pixels que cabem aqui porque tem letrinhas que são mais gordinhas, letrinhas que são menores. Então, se eu escrever um título com letras muito largas, provavelmente vão caber menos caracteres. Mas, a gente já vê aqui que não vai caber, não faz sentido eu trabalhar com este título aqui. Então, vamos supor que esse fosse o original, eu vou voltar aqui para aquele que eu sei que é efetivo. A gente pode ver até que tem 62 caracteres, mas os 62 caracteres cabem perfeitamente aqui. Aí, eu estava dando uma estudada aqui que eu poderia melhorar aqui para essa Snippet. Ah, eu falei aqui que era Snippet? Snippet é esse conjunto de informações que aparece lá no resultado de pesquisa do Google, que é composto pela URL, pelo título da página e pela Description. Então, a gente acabou de brincar ali com a parte do title, do título da página. E agora, nós vamos trabalhar aqui a Description, para simular como que a gente poderia fazer uma Description melhor. Por quê? Eu vejo aqui que virou reticências no final, bem no meu call to action. Então, o que eu poderia fazer e já testar aqui, antes de eu ficar mexendo lá no WordPress, esperar como que o Google vai ler, indexar isso e tudo mais, eu consigo simular isso aqui. Então, essa que é a vantagem da gente usar esse simulador. Então, eu poderia, por exemplo, ver que tem uma palavra aqui que eu posso tirar, uma frasezinha aqui. Otimização de SEO, que isso aqui é uma palavra que o meu time estava testando. Eu não preciso daquela informação. Eu removi, então. Somos especialistas em otimização de sites e vamos ajudar a sua empresa a ficar bem posicionada no Google. Solicite uma consultoria de SEO. Vou trocar. Solicite um orçamento. Quero ver como é que fica aqui. Solicite um orçamento agora. Cabe? Agora eu posso colocar sem compromisso. Sem compromisso já não cabe. Então, é esse que é o legal aqui para a gente testar. Por um pouquinho não coube. Mesmo tirando ponto, não resolveu. Preciso tirar mais alguns caracteres. Então, eu vou voltar para o meu teste, que é solicite um orçamento agora. Vamos colocar assim e depois eu vou atualizar realmente a página. Gravei aqui durante o processo de otimização da nossa página. Mas não é somente isso. Tem alguns outros recursos que essa ferramenta mostra aqui que também são bem interessantes. Como por exemplo, a gente pode ver aqui a parte de hitmap, que é uma simulação de onde as pessoas normalmente clicam. Então, se eu estou querendo posicionar para a busca otimização de sites, eu vejo que a palavra otimização de sites tem grandes chances de ser a palavra clicada. Então, preferencialmente, por essa aqui ser uma área quente onde normalmente as pessoas clicam, é melhor eu colocar essa palavra que vai chamar a atenção dela aqui no começo. Então, é legal que a otimização de sites venha no começo. Então, estrategicamente, a gente já tinha colocado essa palavra aqui. Então, um ponto positivo aqui, segundo essa simulação. Em alguns casos de posts, o que acontece? Aparece a data. E quando aparece a data, é importante eu visualizar como que essa data aparece aqui e se ela interfere negativamente aqui no meu resultado de pesquisa. No nosso exemplo aqui, se fosse uma página datada, não teria tanto problema não estar atrapalhando. Mas, em alguns casos, poderia estar sim atrapalhando. Eu teria que ver como trabalhar melhor essa informação aqui aparecendo na minha snippet. Outra coisa, vamos supor que eu fosse um e-commerce e não uma página de serviço, né? Eu poderia ver como que fica o meu resultado com as estrelinhas. Então, isso aqui é uma coisa que também, em alguns casos, aparece, né? Que são a Rich Snippet de avaliação, de review. E aqui é dessa forma que aparece. Então, eu também posso avaliar como que ficaria a carinha aqui do meu, da minha snippet dessa forma. Aí, por exemplo, ah, mas como assim, Daniel? O que eu posso avaliar aqui? Só vai aparecer e pronto. Não. De repente, pode ser que se você colocar aqui muitos números aparecendo nessa segunda linha, apague um pouco o brilho do que essa Rich Snippet traz. Porque todos esses elementos diferenciados, eles acabam chamando mais a atenção. E isso pode influenciar positivamente no nosso CTR, que é o quê? A taxa de cliques no meu resultado de pesquisa, na minha snippet. Então, esses elementos, quando eles aparecem, eles têm que ser benéficos. Então, eu não posso enfiar um monte de número na minha description aqui, que talvez vai apagar um pouco o brilho do que eu estou vendo aqui e vai deixar de me favorecer. Eu vou perder a chance de utilizar esse recurso bem. Uma outra coisa que eu também posso simular é, e se tiver anúncios aqui nesse resultado de pesquisa? Onde que é meu resultado orgânico, ficando em primeiro lugar, onde que ele vai aparecer? E eu posso clicar aqui em Ads e eu vejo aqui que se tiver dois anúncios, eu já fico mais para baixo. Lembrando que podem aparecer quatro anúncios aqui. Então, se tivessem quatro anúncios, provavelmente o meu resultado de pesquisa já não vai estar aparecendo na primeira dobra aqui da página dos usuários. Então, já é mais uma coisa para eu me ligar aqui. Quando tem muito anúncio ali na página, isso pode sim reduzir a taxa de cliques no meu resultado. Por quê? Muitas pessoas vão ver os anúncios e vão acabar clicando em um dos anúncios antes mesmo de dar um scroll na página. Então, esse é um estudo que a gente pode fazer simulando aqui tranquilamente. E até mesmo se você faz uma estratégia de anúncios e de SEO, você pode às vezes pensar, putz, acho que compensa para essa palavra-chave aqui, porque eu sei que tem quatro anúncios sempre aparecendo, além do meu trabalho de SEO, eu também fazer um trabalho de anúncios e criar ali um anúncio para essa palavra-chave que você deseja posicionar lá dentro da sua plataforma do Google Ads e começar a aparecer aqui também nas buscas relacionadas a esse termo. E uma outra coisa que a gente ainda pode simular é como que ficaria com o mapa. Então, aqui o mapa, ele puxa lá para baixo, empurra lá para baixo o nosso resultado de pesquisa. Então, não é um outro influenciador ali que a gente fala, putz, aqui vai atrapalhar um bocado. E aí você pode ir combinando as coisas. Putz, e se tiver o mapa e os anúncios? Olha como fica longe o meu resultado de pesquisa. Lembrando que aqui podem ter quatro resultados de anúncios. E aí a coisa vai piorando, né? Porque cada vez mais vai ficando lá para baixo, né? Quanto mais anúncios aparecem e mais resultados do mapa. E isso faz com que o CTR possa vir a diminuir aqui a taxa de cliques, porque tem muita informação antes e fica um tanto quanto bagunçado. Mas aí, o que você pode fazer? Putz, eu posso colocar um rich snippet aqui de avaliação. Putz, criar umas estrelinhas aqui. Pode ser que a pessoa veja isso aqui e também clique em mim. Enfim, são estratégias que você vai desenvolver simulando inicialmente aqui nessa ferramenta do Google Serp Simulator. Ela é bem útil também, dá para você simular para mobile, que também é outra experiência totalmente diferente. A gente pode ver até mesmo que aqui a snippet na description é menor. Se os seus usuários, eles majoritariamente pesquisam por celular, talvez valha a pena você mudar um pouquinho aqui a snippet para não cortar essas informações aqui que cortaram no meu. Então, o que você vai fazer? Você vai simular o texto e vai colocar aqui a informação antes de cortar, porque ele cortou na palavra posicionada no... Daqui para frente, Google solicite um orçamento agora, não está aparecendo. Então, se eu quero que essa informação apareça, talvez eu teria que escrever uma outra snippet diferente, aqui numa description diferente, para aparecer mais bem colocada aqui a informação. Lembrando que a mesma description aparece aqui e lá no desktop, na versão de desktop. A gente vai pensar qual que é a versão preferencial para o nosso tipo de usuário. Então, você tem que fazer essa simulação aí para entender como que você pode ajustar melhor a sua description. E aí também, de novo, vão aparecer as informações aqui, pode ser avaliação, os anúncios. Se aparecer os anúncios, já vai ter que dar scroll para conseguir visualizar o seu resultado. Se tiver ainda um mapa, nossa, olha quanta coisa aparece antes. Então, a gente vê aí que esses outros elementos podem vir a impactar bastante o nosso resultado de pesquisa, tanto no mobile quanto no desktop. E aí aqui também a gente pode procurar outros países. Vamos ver se a gente encontra Brasil. Está aqui Brasil também, olha. Aqui ele muda o nomezinho das coisas. Olha, até ele puxou o resultado de pesquisa que estava aqui. Não tinha testado esse recurso ainda, só ficava testando aqui do lado. Legal, ele simulou como a gente vai ficar competindo com os outros sites que estão aparecendo aqui. Legal, mais um recurso. Aprendi ao vivo aí junto com vocês. Beleza? Então, gente, era isso aqui que eu queria mostrar, porque essa ferramenta aqui quebrou um galhão, porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça sozinhos ali, tipo, se eu fizer dessa forma, será que o Google vai ler certo a minha snippet, o meu title, a minha meta description? Aqui a gente conseguiu testar rapidinho várias coisas para entender como que a gente pode melhorar a nossa snippet que aparece lá no resultado de pesquisa do Google. Tudo de graça. Aqui eu não estou vlogado, nada. É uma ferramenta que eu estou testando gratuitamente. E a gente pode pegar e simular todas essas coisas ali para que a gente possa otimizar mais facilmente como a nossa snippet vai aparecer lá no resultado de pesquisa do Google. Beleza? Então era isso, gente. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações, porque toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no nosso canal. E vou deixar até mais dois vídeos aqui para você continuar acompanhando o nosso trabalho aqui no YouTube.